O importante mecanismo que é regulado pela nutrição é a ingestão de energia. Precisamos de energia porque é essencial para o funcionamento de todas as nossas células e para quase todos os nossos processos metabólicos. O problema é a ingestão excessiva de energia em forma de calorias. Comprovadamente, existe aqui uma ligação com o desenvolvimento de diferentes patologias como, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças metabólicas, cancro e até doenças respiratórias. Portanto, ao longo prazo, o excesso de energia nutricional, portanto, mais uma vez, o excesso de ingestão de calorias, pode causar ganho de peso, pode causar obesidade e gera aqui o excesso de gordura corporal. E sabemos que a gordura corporal não é apenas uma forma do nosso organismo de guardar esta energia para uma época com carências. Não, isto também é um tecido que é metabolicamente ativo e sabemos que pode desencadear um processo inflamatório e por isso convém, então, não ter excesso em gordura corporal.